E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você está no canal Traje Cômico, deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Mentira! O Daily Wire vai produzir um live action de Branca de Neve? Vai fazer um live action certo? Cara, isso é uma coisa que eu queria muito... Esse... tem trailer já? Como assim? Pô, isso é uma coisa que eu queria muito que acontecesse. Tá, vamos ver isso. Cadê? É isso aqui o trailer? In time a prince would come Once upon a time But now that time is gone Essa mina é uma das comentaristas do Daily Wire, né? E é incrível que ela é muito mais parecida com a Branca de Neve do que a atriz que a Disney pegou pra fazer a Branca de Neve, muito mais bonita também. Cara, que da hora. Que da hora. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal mesmo. Isso aqui é uma coisa que eu tô esperando acontecer há muito tempo. Começarem a ter essas empreitadas, essas produções de direita, digamos assim, dessas histórias. Não seria incrível se eles lançassem isso aqui no cinema, junto com a Disney, perto ali da Disney. E mesmo sendo uma produção independente de um estúdio muito menor, a arrecadação fosse maior do que a da Disney. Que tem o grande clássico da Branca de Neve que fez a história se popularizar pra caramba. Essas histórias todas, elas não têm direito, são livres de direitos, né? Porque são histórias super antigas, ninguém tem mais direito sobre a propriedade intelectual dessas obras. Então, realmente, outras empresas podem produzir essa mesma história. Tanto que já produziram, né? Tem versões pra além da Disney de alguns desses contos, como a da Branca de Neve. Mas isso aqui eu achei da hora. A Disney tem direito sobre as músicas, né? As músicas dos filmes da Disney, obviamente. Aí tem que ser outras canções. Mas essa aqui até eu achei bonitinha a música que tava rolando ali no trailer. Que iniciativa braba do Daily Wire. Anunciando o primeiro longa-metragem live action. Branca de Neve e a Rainha Má. Estrelando Brett Cooper. Ela é host do The Comment Section, do Daily Wire. Que da hora isso aqui, mano. Muito da hora mesmo. Vamos ver a matéria. Daily Wire está fazendo um filme live action da Branca de Neve. Estrelado pela youtuber conservadora Brett Cooper. A empresa de mídia conservadora Daily Wire está fazendo a sua própria adaptação live action do Conto de Fadas dos Irmãos Green, Branca de Neve, chamada Branca de Neve e Rainha Má. O filme, com lançamento previsto pra 2024, será o primeiro longa-metragem da plataforma de entretenimento infantil da empresa, chamada Band K. E será estrelada pela youtuber conservadora Brett Cooper, apresentador do programa da plataforma The Comment Section, como a gente já viu. Branca de Neve da Disney sai em 2024. Tá bem? Vamos dar uma olhada. Tá dizendo aqui que deve estrear em 2024. Então, realmente, talvez o plano seja, de fato, concorrer com a Disney. Daily Wire revelou hoje um teaser do filme, que abre com uma melodia dublada por Cooper e escrita por Jeremy Boring. E uma panorâmica pela floresta pra revelar Cooper como Branca de Neve. Que a gente viu, né? Ao anunciar hoje o projeto à equipe, Boring, do Daily Wire, disse É uma história sobre uma princesa e um príncipe, sobre beleza e vaidade, sobre o amor e o seu poder de nos ressuscitar da morte para a vida. É a nossa própria adaptação de um antigo conto de fadas. É legal. O legal disso daqui é o contraste, né? É o contraste. E quando vão perguntar pras atrizes da Disney sobre o que é o filme, é então, não, a gente não vai ter essa coisa de rivalidade feminina, de rainha má perguntando pro espelho sobre quem é mais bela, de príncipe encantado, de beijo, de anões. Não vamos ter nada disso. Na verdade, vai ser uma história sobre como a Branca de Neve é uma mulher forte e empoderada, como todas as personagens femininas de Hollywood nos últimos cinco anos, sei lá. Ou seja, um filme é o filme da Branca de Neve. O outro filme é o da feminista parda lacradora da Disney que usa o nome da Branca de Neve pra ganhar mais audiência. Qual será que vai se sair melhor? Façam suas apostas. Cara, que interessante isso aqui. Que interessante. Eu não sei se o pessoal do Daily Wire vai conseguir fazer um lançamento mundial que nem a Disney vai conseguir colocar em tantas salas de cinema quanto a Disney. Mas, mano, seria muito incrível e muito épico se uma plataforma conservadora com uma estrutura que equivale a 1% da estrutura da Disney conseguisse emplacar no mesmo ano o mesmo filme com resultados melhores. Caramba, mano. Eu hypei pra isso aqui, tá? Eu hypei realmente pra isso aqui. Será que eles vão conseguir lançar no cinema? Porque, na verdade, eles estão falando que vai ser o filme pra plataforma de streaming deles, né? Eu nem sei se eles vão conseguir lançar no cinema. Fui criada com os contos de fadas originais dos irmãos Green. Então eu estou emocionada por estarmos dando vida a essa história icônica para a próxima geração, disse Cooper. Branca de Neve é uma personagem tão linda e eu estou honrado em interpretá-la. Como todos os melhores contos de fada, essa é uma história com valores atemporais, como amor, amizade e bondade. E eu mal posso esperar para compartilhá-los. É um tapa de luva na cara do pessoal da Disney. Realmente, mano. Eles estão dando as declarações opostas, né? É uma história com valores atemporais, como todos os contos de fada. Ou seja, não precisa de atualização moderninha, colocando os dogmas da agenda woke em cima. Não precisa. Os valores da história são atemporais. Eles ainda servem. Eles ainda se aplicam hoje em dia. Sem precisar ficar colocando um monte de atualização, tirando o beijo do príncipe, tirando a rivalidade feminina, tirando a mensagem de amor, de trabalho. Ai, sério, mano. Isso aqui tá maravilhoso. A atriz virou comentarista conservadora e também estrela a série de fantasia da empresa. Boren deu uma olhada hoje no próximo filme da Disney, Branca de Neve, estrelado por Rachel Zegler. Sem fornecer provas específicas, Boren afirmou que o filme da casa do Mickey, House of Mouse, irá expor as crianças às mentiras populares, mas destrutivas no momento atual. Embora a Disney ainda use o nome de Walt, Walt Disney, eles praticamente abandonaram o seu legado, afirmou. Foram necessários 100 anos para construir a Disney. Sabemos que não somos o que eles são hoje, mas esperamos que com o tempo possamos nos tornar o que eles eram antes. Um pequeno estúdio com grandes ideias e a coragem de persegui-las. Que declaração boa, né, mano? Que declaração boa. Sabemos que não somos o que eles são hoje, mas esperamos que com o tempo possamos nos tornar o que eles eram antes. Cara, isso aqui tá brabo demais! The Wire diz que Bantkey estará disponível no lançamento com 150 episódios de 18 programas, incluindo 4 originais. Novos episódios devem chegar todo sábado de manhã. Eu acho que tá falando aqui da plataforma, né? Bantkey é a plataforma dele. Tá falando do conteúdo da plataforma. Enfim, eu acho que isso aqui não vai estar distribuído em todos os cinemas do mundo. Muito provavelmente não vai chegar nos cinemas brasileiros. Que é uma pena, porque eu queria realmente conseguir ver o fenômeno que isso poderia gerar. Mas eles devem saber da sua possibilidade, né? O orçamento e tudo mais. Mas me deixou curioso. Me deixou curioso e empolgado. Iniciativa ousada, mas brabíssima e necessária. Acho que o principal é isso. É uma iniciativa necessária. Demorou pra alguém fazer uma coisa dessas. Pô, sério. Grande notícia, mano. Grande notícia. Tomara que o filme seja ótimo, porque a gente... Ainda assim, né? Por mais que estejamos empolgados, queremos ver qualidade. Então tomara que o filme seja ótimo e que seja um sucesso, mano. Tomara. Que mais iniciativas como essa comecem a acontecer. A gente precisa, né? A Disney precisa de mais concorrência. E a gente precisa de alternativa. Que hoje em dia tem pouca. Precisamos de alternativas. Parabéns aí ao Daily Wire pelo projeto bastante ousado. E esse foi o vídeo de hoje. Antes de ir embora, não esquece de curtir, compartilhar. Faz tudo aquilo que ajuda no engajamento. Dá uma olhada nos links ali da descrição. E até o próximo vídeo. Milhões de vidas no total Num pesadelo surreal Vendido como perfeição Eu já não vejo o fim chegar E as nossas vozes vão calar E as nossas vozes vão calar E as suas vozes vão calar